Aí veio a notícia que a gente ficou insatisfeito, que ia fechar o Cefaz em Alto Garças, como fechou Nitequira, Alto Araguaia, e aí mais do que nunca nós fomos correr atrás, o que nós poderíamos fazer? Então entramos em contato com a diretoria do Cefaz, e quer dizer, passou uma transferência para Alto Garças, nós tínhamos que ter uma sala e um funcionário da prefeitura. Então o Estado passou isso aí, ou você faz, ou então você não vai ter unidade no município. Então nós achamos por melhor, porque isso aqui é a arrecadação, que vem para o município, do Estado. Então conseguimos um local muito bom, aqui adequado, na galeria, tem acessibilidade com facilidade, já está no centro da cidade. Aqui já estamos com o representante João Bosco, a funcionária nossa, que nós colocamos à disposição a Wagner, já está fazendo os treinamentos, que é para atender essas pessoas que às vezes têm essa dificuldade, porque hoje se torna tudo pelo meio digital, e às vezes nem todo mundo tem essa facilidade. Então nós tínhamos que abrir para facilitar esse trabalho para os munícipes aqui de Alto Garças. E de fato, prefeito, o investimento é sempre importante aqui para a nossa cidade, ainda mais com a unidade dela. Sim, é porque às vezes você pega, nós trouxemos um cine para a cidade, você vê que é um órgão federal, a dificuldade que é para trazer. Aí você tirar um Cefaz da cidade, o que é? A pessoa ia ter que deslocar para ver onde tinha um ponto, o Itiquira e Alto Garças, essas estradas perigosas. Então nós temos que dar condição, porque a nossa cidade está crescendo, a cidade está precisando ter as coisas aqui no município para as pessoas não deslocar. Então ficamos felizes, graças a Deus, através da nossa secretária também, a Selma, e a equipe de trabalho, a Letícia, todas, a gente quer agradecer que possam ter aqui, desenvolver um bom trabalho.